Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Hoje o nosso carro-chefe é a berinjela. Isso porque nós vamos fazer, neste vídeo, duas receitas de pizza à base de berinjela. Você vai ver que as duas receitas são muito fáceis e ficam muito gostosas. Depois você comenta aqui embaixo qual você gosta mais. Mas eu vou começar fazendo a primeira, né? É, se você gosta de berinjela ou de pizza, ou da gente, já deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal. E vamos para a primeira versão. A primeira versão é uma pizza cuja massa é à base de farinha de berinjela. Então aqui a gente tem cerca de seis colheres de sopa de berinjela, que dá mais ou menos a 1.40 a 1.45 gramas. Exatamente. Aí, aqui a gente vai adicionar duas colheres de sopa de azeite de oliva. Extra virgem. Também vamos adicionar cerca de duas a quatro colheres de sopa de água. Então a gente vai colocando, mistura, coloca, mistura e vai vendo aí o ponto exato da massa. Também podemos adicionar um pouco de queijo ralado. O queijo ralado é opcional, tá bom? Tanto o queijo ralado quanto o ovo. Se você quiser, poderia adicionar um ovo também. Mas é opcional. Eu já fiz essa receita sem queijo ralado e sem ovo e funcionou super bem. Mas aqui a gente vai adicionar uma colher de sopa ou duas de queijo ralado. A gente gosta muito de queijo. O queijo ajuda a dar um pouco de liga na massa. E aí você pode fazer uma vez sem, uma vez com e ver o resultado final, qual que você gosta mais. Então aqui a gente tem água e vai colocar e misturar. A água é importante para a massa ficar fofinha, né? Porque a farinha de berinjela é bem seca, então ela absorve bastante água na hora de fazer a mistura. Essa farinha de berinjela tem um cheiro bem característico. É mesmo? Que você pode até se assustar achando que sua pizza vai ficar com esse cheiro, com esse gosto. Mas eu garanto que não fica. Na verdade fica muito boa. E se você nunca ouviu falar de farinha de berinjela, a gente tem um texto completo sobre as farinhas do carbo mais usado. Você pode ver clicando aqui na descrição. Lá a gente fala quais são as farinhas, os prós e contras de cada uma, como usar, quando usar cada uma, o preço médio que você pode encontrar e até onde você pode encontrar essas farinhas, que são mais ou menos exóticas, né? Você não vê na prateleira dos mercados todos os dias. Bom, a massa pegou o ponto. Realmente a gente utilizou 4 colheres de sopa, cerca de 60 ml de água. E ela pega o ponto, ela fica bem consistente, bem firme. Não sei se dá para perceber aí na câmera, quando eu mexo. Mas é esse ponto bem firme que a gente vai querer para a massa. E agora a gente só precisa espalhar ela numa assadeira. que possa sair ao forno, como essa daqui. Vou colocar. É, a quantidade de massa que a gente fez não vai preencher inteira essa assadeira, só que como a massa está consistente, tudo bem. É só a gente abrir ela aqui e não importa o quanto que a gente vai. É, a verdade é que vai ficar do jeito que você quiser. Se você tiver uma assadeira muito grande, você não precisa ocupar ela inteira. Se você quiser ocupar ela inteira, você coloca mais massa. Não tem segredo, é só usar a mesma proporção que a gente usou até agora, que vai dar todo certo. No caso, relembrando, a proporção é 6 colheres de sopa de farinha de berinjela, para 2 colheres de sopa de azeite, para 2 colheres de sopa de queijo ralado e 4 de água. Bom, até acho mais recomendado agora abrir essa massa com a mão. Deixa eu ficar mais fácil. Para você poder modelar ela, para você bem entender. Então a gente vai modelar a massa aqui, depois vamos levar ao forno pré-aquecido em temperatura média, por cerca de 10 a 15 minutos, para a massa já pegar um pouco de consistência. Aí depois a gente estira do forno, recheia e volta lá. A gente já vai te mostrar se você passa. Primeiro vamos terminar de abrir e deixar a massa assar no forno. É, e fica com a gente, porque a gente já vai mostrar a nossa segunda versão da pizza base de berinjela. Ela consegue ser ainda mais fácil que a primeira, então você não perde tudo a esperar. Bom, assim ficou a nossa massa espalhada, não está redonda, justamente porque não enxergou as bordas da assadeira. Mas a gente vai assar e vai ficar gostosa do mesmo jeito. Então vamos assar aqui e te mostrar o segundo jeito de fazer pizza. E a nossa segunda maneira de fazer pizza, não é bem uma pizza, é uma pizza com aspas, porém ela fica muito boa e é muito fácil de fazer. Olha só como é molezíssima fazer isso. A gente pegou aqui, cortou fatias de berinjela, a gente selecionou as fatias maiores, aquelas da parte mais grossa da berinjela, para ficar uma pizzinha maior. E a parte menor da berinjela, a gente pegou e fez o nosso antepasto. Que tem a receita aqui na descrição, caso você tenha curiosidade de saber como se faz um antepasto de berinjela. Mas agora a gente tem a pizzazinha aqui, a fatia e a hora de rechear. Rechear. A gente vai começar cobrindo cada fatia com o nosso molho de tomate rústico, que a gente ensina a fazer aqui no canal também. Aqui está o nosso molho de tomate, você pode ver ele está com uma cara ótima, bem vermelhinho. Ele é feito com tomates, com tempero, não tem nada de artificial, de processado. que a gente acha que além de mais saudável, fica muito mais gostoso assim. Exatamente. Bom, só um pouquinho, pode. Se achou? Tirado de frente. Então a gente cobre de maneira liberal aqui as pizzazinhas. E aí depois que o Guilherme vai cobrindo aqui, eu vou pondo o restante do recheio. Em cima do molho, você pode escolher colocar o que você quiser. No nosso caso, a gente tem algumas fatias de presunto, fatias de queijo e rodelas de tomate. Então eu vou começar pondo essas fatias de presunto, dobradinhas no meio, em algumas das rodelas de berinjela. E vou colocar fatias de queijo em todas as pizzas. Mas é claro, você pode criar a sua versão da pizza, com o recheio que você quiser. Esse molho é ótimo. Esse molho fica bom até como acompanhamento de outros pratos. É, você pode fazer uma carne assada, colocar uma ali em cima, você pode fazer um macarrão de abobrinha, usar esse molho, ele fica muito bom mesmo. Então, a gente pode mostrar aqui várias opções. Essa daqui que tem, botamos só para vocês. Aqui tem umas que tem o presunto e o queijo, aqui tem umas que tem só o queijo, aqui tem umas que tem dois queijos. Dá para você usar outros tipos de queijo junto também, fazer diversos tipos de cobertura, vai ser o gosto mesmo. E agora a gente vai colocar a rodela de tomate aqui para enfeitar o coco. Depois disso, é só levar ao forno e esperar o queijo derreter, né, e a berinjela assar um pouco. Você pode também cobrir com queijo ralado, por exemplo, ali, você pode esperar assar a primeira para fazer isso. Você pode temperar com coisas como moleque, mas a gente vai te mostrar como que a gente vai fazer. Minha pele é só ficar queijo ralado. Podemos, podemos. Colocar um pouquinho de queijo ralado. Aqui a gente tem um pouco de manjericão, também vamos aplicar. Deixa eu olhar a outra boca. Também vamos aplicar o manjericão, com aquela cara de pizza italiana que todo mundo gosta. Se você é uma das poucas pessoas que não gostam, não coloque manjericão, vai dar tudo certo também. Então é isso, a gente tem aqui a pizzazinha, vamos levar ao forno e a gente mostra como que fica. Bom, pessoal, passado 15 minutos, aproximadamente, temos aqui nossa massa. A gente tirou do forno, vai rechear essa aqui, enquanto isso a outra pizzazinha de berinjela está lá no forno fazendo. Então vamos começar com o nosso molho de tomate bússco, que é imprescindível. Para uma boa pizza, é imprescindível. É claro que você não precisa fazer esse molho, você pode colocar direto o queijo, ou, dependendo, você pode usar um pouquinho do molho pronto já, que a gente não recomenda, porque ele vai com açúcar e às vezes até amido. E é menos bom que esse, e é menos bom. Agora a gente tem as duas pizzas prontas, né? Você viu as fotos que a gente mostrou agora? E a gente tem aqui, tanto a de massa de berinjela, quanto a com a berinjela em rodelas. Vamos comer, que não tem qualquer mais gostosa. Mas a pizza é uma massa de berinjela muito gostosa. Ela fica crocante, ela fica tipo um pãozinho, eu diria, né? É uma massa que realmente lembra bastante de pizza tradicional. E toda aquela china forte que tinha na frente de berinjela, ele quase que desapareceu por completo. Fica só um gostinho de fundo que não atrapalha em nada. A de berinjela fica muito boa, fica bem parecida com pizza, como já é visto. E a outra, que é a da rodela de berinjela, claro, não tem a massa de pizza, de parinho, mas ela fica muito boa, ela é muito simples e fica surpreendentemente gostosa. Você nem espera que essa coisa tão simples assim, pra todas as horas, vai ficar tão boa. Eu acho que o grande charme dela, em comparação com a massa de berinjela, é que ela quase nem há uma receita, né? Você cortou a berinjela, colocou os 6x em cima, levou no forno. É muito rápido, muito prático. E é um jeito gostoso de inserir mesmo um pouco mais de salada e vegetais na sua dieta. Claro que o ideal é que você um dia conselhe o comer, sem ter que colocar um monte de queijo em cima. Mas nesse primeiro momento, a gente pode aproveitar receitinhas gostosas como essa. Bom, e se você gostou dessas receitas, e principalmente dessa de farinha de berinjela, então você não perde por assinar o nosso Fox no Cabe, porque os assinantes receberam neste mês a receita nas suas Cabe. É verdade, a gente mandou essa daqui, mandou mais uma outra também, que são sempre duas receitas no Cabe em uma bolsa. E claro, a gente vai fazer o vídeo ainda mostrando como que o que veio no Fox exatamente, os brindes que a gente separou e tal, e como que você pode saber mais sobre ele. Mas se você não quer mais perder tempo, se você quer receber os ingredientes na sua casa, todo mês você vai ter uma caixa, vai chegar na sua casa, vai ter cheio de ingredientes bons, duas funções de receita, e você vai se deliciar. Vai surpreender os ingredientes, e vai ter mais sucesso ainda com a sua dieta low carb. Então faça parte do maior clube de assinaturas low carb no Brasil, o Fox low carb do Sr. Tanquinho, assista o vídeo que a gente separou para você, que está ali à direita, uma receita deliciosa, que não será que você está ruim, e se inscreva no nosso canal do Tanquinho ali no canto da tela. Gente, se vê toda segunda e quinta às 20 horas. Um forte abraço do Sr. Tanquinho!